Mano, existem alguns MCs realmente que não se deve brincar não. Você já viu algum MC que não dá pra desafiar? Se você é MC, se você rima, fala pra mim os MCs que você imagina que você não gostaria de batalhar contra. Já aproveita e se você quer receber um salve no final do vídeo, cola com nós e deixa aqui nos comentários que a gente vai tá mandando salve. Então acompanha a gente até o final do vídeo. É peso, né? Então, você gostou desse vídeo aqui? Já desceu o like no começo? Muito obrigado. Se você não deixou ainda, não tem problema. Ainda dá tempo antes de receber o salve aqui. Já vou acessando aqui a nossa lista de salve, que tá ligado, né? Já teve um cara que me desafiou, velho. Olhei pra cara dele e falei assim, mano, como você ousa? Espera aí, deixa eu mandar primeiro um salve pra Luísa Souza. Satisfação, Luísa, você tá na minha lista dos salves. Por isso que logo em seguida eu já vou deixando pro Leonardo Alves. Outro camarada que tá aí na busca do canal. É o Luís Silva que eu vou dando um salve aqui no final. Então muito obrigado e salve aí, quebrada. TH, tamo junto no Rimas Elaboradas. Vem, você tá ligado, eu acho que só não tem jovem. Até porque meu mano, você não tá acostumado. Você parece ainda, mas é que eu vou morrer dentro do trem. Aí, a rainha do trem. Tem vários mano que estão no vagão e checa em riba bem. Eu não sou doido, sou MC de batalha. Pelo pito, você é duas, só que você é duas caras. Aí, não há. Porque na nossa língua é fome. Não pense que você não precisa ser jovem com ele. Agora, eu vou esclarecer e vou dizer. Não sou mesmo, metade de mim é mais que você. É isso que você tá no carizador. Eu que eu vou fazer, vou adorar o meu estado. Acabem por mim, hoje eu te dou o burro com o bote. Acaba de duas, camenta, hoje já tá prontinha pro bote. Você encontra a prontinha pro bote. Eu sou um castador que disse que não acorde. Porque agora em vez, vem de bar, você não dá. E com seu próprio veneno, você vai se vendejar. Você é um castador, tá ligado? Só que agora eu vou fazer um improvisado. Você é um castador, então passa. Uma rima boa, castador e força. Que dentro do amor, você é boa. Em pessoa, você não vai, não para e pensa. Exerci o silêncio, rima como excelência. Porque você tá caçando a minha paciência. Eu ganho meu real, sou um castador de recompensa. Um, dois, 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 dois. É, fora doce! Você falou fácil, posso, eu defendo em contrato. Mas é rima de verdade, eu chego, eu faço fácil. E óbvio, eu te chuto aqui do precipício. Eu faço rima fácil, você manda, tá difícil. É, não vai ser difícil, mano, chuta, eu tô nervosa. Porque isso bate pra mim, não sou uma prova. Mas a vida que eu vou te explicar já tá difícil. Assim, mas ele é vestido, seu filho, se é meu suíço. Mas o que isso tá é interrompido. E dessa maneira, hoje, você tá excluindo. Eu sou um cara redondo, um verso capuloso. Hoje, você vai correr para um círculo vicioso. Eu, 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 eu. Eu entendi essa função, essa técnica em somação. Por isso que agora, mano, eu te digo na discussão. É muito engraçado, eu te digo na função. Fala que eu sempre pedi, cadê o maior campeão? Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui. O presente tá do lado, então o futuro tá aqui. Pode ter certeza, mano, que eu matou esse MC. Você é o futuro, então é coerente. Então, olá, vamos agora, os que tem a morte na sua frente. Tem a morte na minha frente. Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente. A morte tava na minha frente, mas eu tenho resposta. A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha foda. Tem a morte na minha vida. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tem mais uma, mano, olha só. Ele se vai entender. Eu não usei decorada, mano. Você começou atacando. O que eu posso fazer? Tá ligado? Eu faço rima aqui, que já convém. Olha só, faço o freestyle e você sai frustrado. Sabe por que você tá reclamando, mano? Porque dessa vez você não pode reclamar do jurado. Eu posso reclamar de quem eu quiser, reclama só em mim. Eu posso fazer a hora que eu quiser. Eu reclamo do jurado, reclamo da minha tia, da minha mãe, do meu vizinho, do meu cunhado, da minha mulher. Eu reclamo, reclamo, reclamo. Vou, 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 vou. Eu reclamo do jurado, mas não é liberdade. Que tem cheirinho de revanche. Vamos ver se você consegue pensar. Você sentiu o aroma da revanche? Vamos ver como é que é. Eu espero sentir o cheirinho de revanche. Eu senti o cheiro de um dois a zero. Você falou que você tá reclamando, mas tá ligado que você se fudeu. Você quer cantar de galo, mas não esquece que foi o meu trio que venceu. E você fala demais, mano. Sabe que eu sou cabuloso. Pode gritar, é legal que você ganha um round. Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso. Se o dinheiro tá aí no seu bolso, vamos, passamos assim. Hoje você não vai ter que reclamar. Compre um jurado pra passar de mim. Demorou, eu vou te batendo e eu tô na pista. Batindo e você e no cantinho, tudo perdeu. Não deixe pro capixaba o que é pro paulista. O que é pro paulista, meu mano. Sabe que nós em brasa. Deixa pro capixaba o que é pro paulista. Quanto nacional São Paulo tem na casa. Tem um, porque o futuro eu já vi. Realmente não tem nacional, mas quantos prado você viu por aí. Eu vou acabar contigo agora. Você ficou falando muito mais. Você tá ligado que você vai triste e embora. Eu não falei porra nenhuma no Espírito Santo. Não fica metendo rima louca. Sujeito homem tem que assumir o que faz. Então seja sujeito homem. E não põe palavra na minha boca. Então deixa o que é pro capixaba. Quando tava começando o primeiro verso, cê disse. Que ia me amassar, que cê ia vim em pá. Mas eu te coloquei no seu lugar como vice. Sabe por que seu vacinão? Eu vou te falar que cê vai fazendo acontecer. Fez a carinha, vai meter marrinha. Quem bateu no prado foi o Nel. Nunca vai ser você. Nunca vai ser você. Isso aqui aconteceu uma coisa nada legal. Quando eu te dei uma surra lá no estadual. Foi 2018. Eu não espero. Ele era o favorito e tomou de 2 a 0. Mas sabe o que acontece? Quando não preste, chegou e ficou falando mal de mim. Podcast. Podcast. Ae. Seu arrombado. Você tem que ser sujeito homem no negado. Sabe ali. Esse é o PCD. Pra quem ele que falou não, depois de perder. O que? 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 E aqui cê não tá percebendo. Acabo a batalha. Te batam o lugar na mão. Só não te arregaça aqui porque tem umas criança vendo. O que? 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 Ele chegou e deu o dedo no meio. Se tem criança vendo, esse papo foi feio. Só que a Elifael, vou falar pra tu. Pega esse dedo que tu mandou e pia ele no cu. Eles vão falar. Por isso que agora eu vou engravidar. O bagulho é doido. Eu brindo o cu, champanho. Eu vou enfurar ele no cu. Mas vai cedo da sua mão. Agora é sim, porra. Traz um doido. Corra! 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 É isso, porra. É essa energia, caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, porra. Galera, galera! Vai! Vai! Galera, o negócio tá bonito, eu acredito que vai Boa, ajuda a nossa Um pouquinho pra trás, velho Boa, rapaziada Vamos lá, vamos lá Tá querendo pique, tá ligado Aqui no meu lado Não se esqueça que lá no seu estado Você ganhou só me chamando de playboy Então beleza, mano, olha só o que eu te digo Tá ligado, mano, que eu não sou sequela A minha mãe tá ali, seu arrombado Vai lá perguntar o quanto foi difícil A trajetória dela Odeio e treta, eu tô cansado Eu vi de outro estado e numa boa Exatamente sobre isso, caralho Você só fala sobre a história da sua coroa Cadê a sua, hein Porque sobre esse fraco eu nunca ouvi Foi só quando você tava perdendo em uma batalha No terceiro round que você falou do Piauí Isso é batalha de rima Ou é batalha de gritaria Wada, 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 wada Calma, calma, Tazman Tá ligado, olha só Eu não tô entendendo, parça Por isso que eu te provo Que sua rima é uma sorte Eu sou o Tazmania O demônio da Tazmania me mandaram sozinho Toda vez que o Grauk entra em batalha Eu penso, eu acho que eu vi um flow velhinho Então, ai, que chato Menos de menino, é muito pato Tá falando de Luna e Túnez Eu sou o Patonino, eu já dominei esse lago É o demônio da Tazmania Na moral, tanto faz Porque eu fecho com Jesus E ele humilha o Satanás Tá ligado? Olha só Aqui cê tá perdido Vai, seu otário Avisei, cê tá fudido O cara quer falar de religião Eu aluguei um apartamento na cabeça desse otário Você vai escutar nossa batalha Quando você rodar o disco Nós tios, tá ao contrário Ai Entendeu? Mano, o tipo de coisa perdeu Toda vez que o Grauk vai dormir agora Ele reza pro novento Porque o demônio sou eu Ele quer ser o diabo Tá ligado, mano? Então vê se entende Olha que você é o AK-Man Só que ele gosta de sentar em outro tridente Tá ligado? Olha só Não tem breja Depois da batalha Na moral Vai pra igreja Aê 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 Eu jurei que não aconteceria Nem essa é outra vida Um cara que falando te passou no meio da batalha Ele vai parar de reimar Vai começar a falar em língua Ai, puta que pariu Tu viu? É o cara meio afudido do Brasil Coisa interina, se arrombado Não é sobre religião Isso é a pressão de um fuzil Se fu... Seu... 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 Queima, queimaral Queima Ô, mano Rapaziada Não sei se cê reparou Ele trouxe uma torcida e até uniformizou Só que no outro round a torcida te vaiou É que eu te bati tanto que o tal jogo virou Só que não, só que não Yeee 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 Deixa eu te explicar um bagulho Só pra se entender Dois Um Eu não trouxe a torcida Te explico o seu seu coela Quem vai ô É porque quer fazer parte dela Cê tá ligado? Olha só Seu escroto Cê não é respeitador Vem citar a ex dos outros Parte dela Aqui na disciplina É que sua torcida É mais organizada Que suas rimas Aí é Ei Não adianta, Kralke Você perdeu com a sua torcida Hoje é dia que eu vou calar Muita boca na minha vida Só rio a desorganizada Saindo nos lábios Ei Deus Tá usando o louco Pra quebrar o sábio Cê tá ligado? Que esse é o papo reto Eu vou te matar Te enterrar Joga terra em concreto Pode me matar E joga terra em cima Porque minha alma vai Mas sei que minha rima fica Você não entendeu Eu vou a mil E mesmo se eu morrer Vai tá JP campeão Aqui de trio Vem caralho Só pra mim Hum Ué Vai junto Joga feia Então num já vai tá seu trio Tá ligado Foi só a de um individual Nesse trio É foda, olha só, falou de treta né meu mano A treta se resolveu enquanto cê tava decorando A batalha é de trio ou MC ruim Só que eles são os meus amigos, mas eu só falo por mim Você não entendeu, você é comum É a história dos três mosqueteiros, um por todos, todos por um Então me explica um bagulho só pra eu entender chegado Então se eles cometerem, cê fecha o erro com o errado Então vou te falar como funciona o passo frio Mas é parceiro, mas se você errar eu vou corrigir Qual o barulho é, família? Calma, eu gosto pra geral que eu tenho um ataque Essa é de verdade, você não tem identidade Você é conhecido como o mascote do Krauk Ele é o mascote do Krauk, pensa que representa Você é conhecido por ganhar roubado do 90 Essa é a cena, aqui cê se fudeu Então mano, sobe que o título venceu O título não é belo, mas eu te mato no beat Você vai ser conhecido por aposentar com o Cid Então pra entender, agora eu acabo com você Bem-vindo onde vem pra se fuder Onde vem pra se fuder, olha aqui quem quer falar Cid primeiro alguém vai precisar te conhecer Mas depois deve dizer que alguém cê é no rap Você tem uma produtora e é somente pelo trap Essa é a cena, alguém vai ter que te conhecer Que hipocrisia, pelas músicas, pelas batalhas ou pelas poesias É você que escolhe, eu posso botar pra você entender Que eu boto pra correr Eu conheço você que venceu na nossa humildade E a prima que é por amor Usou o salvador para me vencer Só que o WM nunca se afeta Quando você manda a sua indireta Esse mano aqui chupa tanto salvador Que se ele rasca o saco, o Emicheles fica careca E aí, tá vendo o caderno? Agora você vai me inferno e eu acho que não Você disse que eu fui lá na sua produtora E você que implorou pra gravar comigo e com os ilusões E eu disse que não Cid, sabe que você é toma drible agora Sabe qual que é o pesadelo do MC? É suco de abacaxi que vem da boca pra fora Aê, sai, caô! Primeiro a aldeia não chama ela Geral compreendeu Quer fazer unção comigo depois do que? Aí perdeu Não fica entendendo o bagulho meu mano Não compreendeu Graças a Deus eu encontrei uma pessoa que chora mais do que eu Dois Um Aí eu sei de agora olhar pra mim Na verdade cê tá pagando de pá, não tô conseguindo entender Lá no camarim Ai, vou me chamar de banco e payboy O Johnny vai me defender Ei, então eu tô chegando Essa é a verdade Você é maraquita de deboche Falo que eu que sou o mascote do Krauk Esse aqui que eu entendo no jameiro do Orochi Ah, demorou Cê quer freestyle bom? Então hoje eu tô vendendo Ô papi, eu chego no freestyle só desenvolvendo Cê veio cheio de joia Porque dá pra ver Que a sua ideia tá muito opaca por dentro Mas tudo bem Eu chego aqui nessa lição Eu faço rap do meu coração Te trouxe de São Paulo pra Brasília do meu bolso E é assim que você mostra toda a sua gratidão Aí meu parceiro, tô sem limite Ainda bem que cê não aceitou o feat Fizesse feat você ia se fuder Se ele inveja o Orochi Ele vai invejar você Ainda tenho mais uma Então se acostuma Porque eu tô na minha casa A panchilada em WM já embrasa Porque eu sou WM Deixou o salve pra nada Aê, compreendeu? O WM tá rimando em casa Geralqui já percebeu Mas tu não representou a tua casa E ninguém aqui se surpreendeu Porque tu perdeu a tua moral Quando pisou no nacional Lá foi uma surra e perdeu Ele colocou no nacional e perdeu Pelo menos ele foi fortificado E você que tomou bota do 90 Eu tô roçando E todo mundo ainda ganhou roubado Tá? E agora eu vou falar com você Que gastou o dinheiro do seu bolso É o mínimo que um apresentador de batalha Tem que fazer pra valer o esforço O cara chega e fala de Orochi Pra mim já é clichê Se eu ganhei o melhor MC que já existiu Imagina o que eu faço com você O resultado não venha se comparar com o Centrão Porque aqui eu tô vendo gente de todos os cantos Gente que sonha Eles tão aqui por causa do rap Você tá aqui só pra passar vergonha Eu não tô aqui só pra passar vergonha Agora eu confonho Como que isso é vergonha? Isso aqui também é meu sonho Você não entendeu? Que agora eu me sinto aqui no Olimpo Aqui sabe meu mano Nós tá no centro sujo Mas o dinheiro ele demorou Tá ligado? Que eu já sou verdadeiro Até pra citar uma causa justa O cara que é voz Não quer citar o dinheiro Tá tranquilo Vou te brincar Sem maldade De improvisação Se é o dinheiro que te move Você vai morrendo E não vai pro seu pachá Agora vai ser o seguinte Eu tô aqui Hoje tá ligado Eu tô informando Que agora eu vou chegando E vou te matando Porque eu sou MC Você falou que eu sou vaizão Isso na frente de toda a plateia Você nem conhece na caminhada Se você não provar Você dá nas ideias Ai meu Deus Você tá ligado Que o bagulho é louco Nós tá no ringue Nós podia tá nem um batame Se você acha que cê é de quedada Você vai tomar a cabeçada do Zidane Se você tá aqui mexendo com o plano Peço que você nunca se engane Pela plateia Pra me botar nas ideias Logo os filhos da Deulane Eu não sou o filho da Deulane não Esse cara aqui tá de piada Eu sou o filho da dona Ana Que tá ali Pena um filho com a rapaziada Mas esse cara aqui tá ferrado As imagens não é de quebrada Deulane Esquece A cara do quadro tá estourada A cara do quadro tá estourada E a tua palma também Porque ele é vacilão Vinha estourada E aí você é corajosão Só que agora cê não vai arrumar nada Eu reconcesto Sua coragem excessa Te mudo com o problema Malhando onde cê pensava Eu entendi Esse cara aqui tá achando o KMC Toda hora quer te merecer minha coragem Eu não tô entendendo o que você fala aqui Sabe por que mano hoje eu já vou te matar E vou te mostrar que hip hop Bom dia aí meus manos como é que vocês estão Aqui quem tá falando é TH diretamente De mais um vídeo do Rimas Elaboradas para você Batalha de MC é um bagulho que você vai já esperando pegar fogo Quando a batalha de MC pega fogo de verdade Você muitas vezes fica feliz com isso Mas às vezes dá ruim E aí já entra uma parada chamada deboche Quando o MC é muito debochado De repente ele pode também ser esculachado Você já deve ter visto algum MC debochado por aí E aí nós nem precisamos dizer né Eu fiquei curioso e fui pesquisar aqui O que significa a palavra esculacho E o Google me disse assim Esculacho O ato ou efeito de esculachar Muito obrigado Mas então é isso E bora de vídeo E vamos que vamos ver O esculacho que não deu tão certo Que na verdade era o deboche Que na verdade Bora de...